É isso mesmo que você gostaria? Que eu voltasse com o Arthur? Não se trata do que eu gostaria, mas sim do que deve ser feito. O Arthur é seu marido e vocês se casaram muito apaixonados. Acho que eu poderia encontrar um outro homem que me valorize e me respeite pra sempre? Com certeza. Com certeza muitos se apaixonariam por você com as melhores das intenções. Mas quem tem que decidir é você. Só você sabe o quanto estava apaixonada quando se casou. E se esse amor é tão grande a ponto de superar o que aconteceu. O tempo todo eu me pergunto a mesma coisa, Fernando. Ontem eu não dormi tentando tomar a melhor decisão porque... O Arthur é um grande homem e eu sempre o admirei muito. Eu não quero magoá-lo. O que mais? Continua contando. Obrigada. Mas não coloque isso na internet. O meu filho não iria gostar que soubessem que foi uma criança desobediente. Não, até parece. Não se preocupe. Essas são coisas que eu só quero saber sobre o seu filho. Mas que eu não vou colocar na internet. Você está realmente interessada nele? Ai. Eu nunca pensei que seria desse jeito. Pra você ver. Eu fico feliz que vocês fiquem juntos porque... Porque o Mariano é um bom rapaz e a Tereza... A Tereza o quê? Por favor, pensa nisso. Obrigada, Fernando. Você é um bom amigo. Não só do Arthur, mas também meu. Eu não sei porquê... Mas com você eu tenho confiança de falar tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso. Acho que você me entende bem. A gente se vê. Se o Mariano continuar assim... Vou ter que garantir o meu futuro com outra pessoa. Vejo que também não gosta da Tereza. Então somos dois. Sim. Eu percebi na noite do sorteio. Mas eu não sou ninguém pra ficar falando. Por favor, seu Ramon, me conta. Por que não me quer como Nora? Na verdade, sim. Não sei. Agora eu te vejo tão diferente... De quando eu te via no escritório. Lá você me parecia tão antipática. Veja as suas voltas que a vida dá. Mas me conta, por favor. Me fala da Tereza. Não. Não? Melhor continuar falando do presente que... Você está preparando para o Mariano, não? Então tá, tudo bem. Eu só... Ah, filho. Ainda estava te esperando. Bem, com licença, eu vou... me encontrar com os amigos. Pode entrar. O patrão está perguntando se pode entrar. Claro, Reina. Manda entrar. Oi, Arthur. Tereza, só vim aqui cumprir o que eu prometi. Toma. Aqui estão os papéis do divórcio de acordo comum. Pega. Olhe com calma e se quiser mudar alguma coisa, tudo bem. Faça as mudanças que quiser. Com licença. Ninguém termina assim comigo, idiota. Mariano, e você não sentiu minha falta? Na verdade, eu senti. Eu também. Ai, porque gosto muito de você. Eu também gosto de você. Então, vamos continuar com o que começamos, porque já fizemos muitas pausas por causa da Tereza e da tal esperança. Falando da esperança e do seu pai. É, eu já falei com ele. Ele disse que se a gente quer voltar a se dar bem, eu tenho que te aceitar e te respeitar. Sim, sei. Mas sobre a esperança, eu quero... Não, não, por favor, não fala dela. Eu sei que é sua amiga, mas eu não quero nem escutar o nome dela. Por favor, Mariano. Isso é importante. Ai, tudo bem, tá? Fala com ela se quiser. E se quiser, também ajuda. Mas eu não preciso saber, tá? Não ainda. Porque depois, eu não quero que você comece a dizer que... Não, não, não. É que você não sabe como a minha mãe está feliz agora. E eu estou super tranquila, porque o meu pai está se comportando super bem. Foi difícil pra mim aceitar que a minha mãe perdoasse ele. Mas já foi. Eu pensei bem. E não vai ser por causa da esperança que vou deixar de sair com você. Tereza, minha filha, o que aconteceu? Eu cruzei com o Arturo quando eu cheguei, e ele mal falou comigo. Ele trouxe os papéis do divórcio. Bom, querida, não é o que você queria? Sim. Mas eu queria que ele implorasse mais. Ah, Tereza, olha, ele te liga toda hora. Manda flores todos os dias. Quer viajar com você? Veio falar com você nem sei quantas vezes. Ofereceu se afastar absolutamente de tudo por você. Ou seja, se isso não é implorar, o que mais você quer, menina? Você tem razão, madrinha. Só que eu deveria ter dado os papéis, e foi ele quem trouxe. Será que ele não gosta mais de mim? Será que é isso? Claro que não é isso, querida. Mas com tanta rejeição, ele já se convenceu que a única coisa que você quer é o divórcio. Mais uma vez, as coisas não estão saindo como eu quero. E o que vai fazer? Eu vou pensar em tudo muito bem. Não vou me deixar levar pelos meus sentimentos. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. A obra está bem adiantada. Que maravilha poder ver tudo pela internet, não é? Meu amor? Amor? Você está muito distraído. Está pensando em quê? Na Tereza. Na Tereza e no Arturo. Eu falei com ela para convencê-la a pensar de novo em tudo. Tomara que ela pense. Porque seria uma pena que eles se divorciassem. Por mais que o Arturo me explique, eu continuo sem entender por que amando tanto a Tereza ele foi infiel. Fernando. Você sabe que eu te amo, não é? E eu sei que você disse que adoraria se casar, queria que o meu casamento fosse para a vida toda. Luísa, Luísa, eu tenho sido muito sincero com você. Sim, sim, eu sei. Eu sei, por isso eu quero conversar. Eu percebi que casar pode mesmo mudar muitas coisas entre os casais. E eu quero que o meu relacionamento com você seja duradouro. E não importa se estamos casados ou apenas morando juntos. O que você quer dizer? É isso que você entendeu, meu amor. Antes eu nunca teria aceitado morar com você, mas agora eu vejo as coisas de outra maneira. Que bom que você teve tempo para visitar a sua amiga. Você me deixou muito abandonada. Só passei, porque o que eu tenho que falar não pode esperar. Eu espero que sejam boas notícias. Fala. Não, 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 não. Espera, eu vou pedir para fazer um café para a gente. Não, 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 não é necessário. Ai, Aurora, que cara, o que foi? Como você quer que eu esteja, Tereza? Não gosto do que você está fazendo. Do que você está falando? Que você ainda nem se divorciou do Arturo e já está pensando em ficar de novo com o Mariano. Não é que me incomode a ideia de morar junto, Luísa? É que você fez uma cara. Eu não entendi, Fernando. Não é isso. É que eu me surpreendi com a sua súbita mudança de atitude. É que eu não deixo de comparar com o meu irmão e a Tereza como eles eram felizes antes do casamento e como estão agora. Eu tenho medo. E fico angustiada em pensar que pode acontecer o mesmo com a gente. Além do mais, eu não sei o que fazer para ajudá-los. Isso não depende da gente. Quer saber a minha opinião? Acho que a Tereza está tão decepcionada que duvido que mude de ideia sobre o divórcio. Para a Tereza pode ser muito fácil de reconstruir a vida. Ela é jovem, bonita, inteligente. Qualquer um se apaixonaria por ela. Mas fico preocupada com o Arturo porque, depois da Paloma, foram muitos anos para ele se apaixonar por alguém. E agora ele, tão apaixonado pela Tereza que... Eu não sei se ele vai se levantar desse golpe. Meu amor, temos que ficar perto do Arturo. Por favor. Claro. De onde você tirou isso? Por favor, Tereza. Para de enrolar e fala logo. Eu perguntei se você pensa em voltar com o Mariano, se você se divorciar. E você me disse que... Calma, Aurora, calma. Olha só, para começar, não teria nada de errado se eu voltasse com ele depois do divórcio. Além do mais, eu achei que você não gostava mais do Mariano. Você não estava tão feliz com o Martim? Não mais. O Martim e eu terminamos. Terminaram. Então, você veio aqui para me dizer que vai tentar com o Mariano. Você gostaria que eu te desse a mesma resposta que você me deu? Você disse, eu não sei se entre o Mariano e eu vai rolar alguma coisa. A única coisa que eu posso dizer é que eu vou ser feliz. Eu não vim aqui para perguntar se você vai ou não voltar para o Mariano, nem para saber o que eu vou fazer. Vim te dizer que mais uma vez eu confirmei que você não é sincera comigo. Eu não acredito mais em você, Tereza. A gente se vê à noite lá em casa? Tá, eu te ligo, tá? Tchau. Tchau. Martim? Entra. Que bom que conseguiu vir antes da sua viagem. Quero saber como vai tudo na lua turquesa. E o que tenho que fazer como sócio para que a obra prossiga? Pena que você não vai estar para a reunião que a Genoveva marcou. Iamos te dar as boas-vindas oficialmente como sócio. Verdade. Eu não posso adiar minha viagem. E é mais fácil falar com você. Claro. Há pouco tempo subiram na internet alguns vídeos da construção. Agora você vai ver como estão. Acabei de ver com a Luisa. Que bom que vocês estão juntos. Aparentemente são os únicos sobreviventes de todos os casais. Por quê? Você não está mais com a Aurora? Não. A gente terminou. Tereza? O que você tem? Nada, Luisa. Não liga para mim. O Arturo me trouxe os papéis do divórcio. É por isso que você está chorando? Sim. Sim. Eu sei que me separaram é o que eu tenho que fazer por dignidade, por respeito a mim mesma. Mas isso não significa que não seja doloroso, Luisa. Eu me casei com tantos sonhos, apaixonada e agora... Enfim. Não deveria te dizer essas coisas. Você é a irmã do Arturo. Não, Tereza. Eu sinto muito que vocês se separem. Eu amo muito... os dois. Você sabe que eu também te amo e que isso não vai mudar, Luisa. Pelo menos da minha parte, eu vou ser sempre mais do que uma amiga para você. Vou ser como uma irmã. Acho que... quando um dos dois no casal tem dúvidas, é melhor terminar antes que... o namoro fique mais sério. Sim, eu concordo. Eu... Bom, antes de conhecer a Luisa, fugia de qualquer sinal de compromisso. Mas agora... Agora, você está apaixonado e não se preocupa se a relação ficar séria. Mas no meu caso, é melhor... ficar longe para... não me magoar nem... magoar ninguém. Você é bem prático. Se você ver assim... deixar o relacionamento avançar numa base não muito sólida com o tempo sempre traz mais sofrimento. Eu também te amo, Teresa. E... ainda tenho esperança de que o Arthur e você resolvam os problemas. Tá. Não vamos mais falar sobre isso. Melhor você falar. Você viu o Fernando? Vi. A gente estava trabalhando na casa dele. Mas... tem alguma coisa. Eu não sei. Eu sinto o Fernando meio estranho. Estranho? Por quê? Antes ele falava da possibilidade de morarmos juntos e eu sempre idiota, falava que queria casar. E hoje, eu disse pra ele que seria muito feliz se a gente morasse juntos. Eu pensei que ele fosse ficar feliz também. Mas ele ficou sério. Eu fiz mal. Não, Luísa, mas... É estranho que ele não ficasse feliz e falasse pra você mudar no mesmo instante. Teresa, você acha que o Fernando está perdendo entusiasmo comigo? Eu não sei o que dizer. Eu te dava conselhos e olha só como eu terminei. achei que o Arthur ia me amar pra sempre, que ia ser fiel. Bom, pelo menos você conheceu o Fernando sabendo que ele era um mulherengo. Ai, desculpa. Eu não quero que você se sinta mal. Desculpa, eu não tenho ânimo pra nada. Eu vou me arrumar um pouco e dar uma volta pra me distrair. Quer que eu vá com você? Não, Luísa, obrigada. Não. Neste momento, eu não sou boa companhia. Tudo bem. Eu não sou boa companhia. Tá quase. Agora tá quase pronto. Você já vai ter a sua página na internet. Ai, se você tivesse visto a cara que o meu pai fez quando disse que ele ia ter que lidar com você sobre as questões da fundação da Paloma. Sim, eu imagino. Vejo que você também não gosta da ideia. Mas se ele vai fazer um esforço, você também tem que fazer, não é, Mariano? Sabe o que eu acho? Que eu vou ter que pedir ajuda pra Aurora, pra que ela mostre tudo da área pediátrica pro seu pai. Com certeza. o que a Aurora vai fazer porque ela não gosta que ninguém brigue. Ela é gente boa. A pobrezinha tá super triste porque o Martin e ela brigaram. E parece que ele vai viajar. Continuam brigados? É. E eu acho que foi por um motivo bem grave. Tanto que a Aurora não quis me contar. Você sabe o que foi? Pode falar. Aida, se a Aurora não te falou, você acha que eu te falaria? Nem mesmo em troca de um beijo? Não, não, não. Melhor fazer o contrário. Me fala quantos beijos você quer pra parar de me perguntar. Ai, nossa, por favor. Fala, 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 fala. Esse é o final da reunião. Muito obrigado. Eu trouxe esse pequeno presente pra você. Que lindo. É o símbolo dos médicos. É pra você colocar no seu jaleco ou em outro lugar. Magda, você vai jantar com alguém ou pode jantar comigo? Não, eu vou com você. Oi. Você já me perdoou por ter enganado a Griselda? Porque, pra você ver, a Griselda... Não, eu já sei. Já vi vocês se beijando lá embaixo. Mas isso foi... Não sei o que você está fazendo aqui. Bom, me deixa... Não faz isso. Deixa eu explicar. Saia logo daqui. Por favor, apenas me escute. Estou dizendo que não fora daqui. Preciso de ajuda, Joana. Não, eu já sei o que eu sou. 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 Obrigado.